Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais Let's Play de Mario Kart 64, então vamo lá? Dessa vez eu vou com um Toad. Aqui olha só o troféu de ouro. 3rd turn pack, copa flor e a rua do Toad. Bom, nessa fase você precisa tomar cuidado com os obstáculos, tipo ônibus, carros e caminhões. E o Luigi já me enrolou aqui esse filho da puta. Bom, o Toad pode levar batida facilmente porque ele é pequeno. Fica a dica. Toma, seu filho da puta. Toma também. Nossa. Nossa, parece a voz de menina que sabe fazer aí do Toad. Parece a voz de mulher. Vem, seu bosta. Não, não. Não, não. Ufa. Por pouco, seu sorso. Você vai aqui? Nossa, velho. Quase. Segunda volta. Já me ferrei. Já me ferrei. Só faltou um. Só faltou um. Não. Nossa, só isso. Banana. Que lixo. Aê. Valeu casco. Vocês dá uma jogada por aqui. Aê. 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 Bê. Aê. sai daqui pronto se fudeu deixa eu ver isso ai mano cuidado comigo eu só posso ser o cogumelo mas pelo menos eu sei agir nossa ficou meio nada a ver não, não hehehehe primeiro lugar porra I'm the Bass isso ai told you vamos lá ta próxima pista Frips no Land a corrida da neve vamos lá ta 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 nossa vamos lá que merda meu microfone caiu aqui ai ai deixa eu chutar aqui beleza uuuu dun 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 here we go here we go nossa véi bello sol here we go sai daqui here we go here we go here we go hehehehe hehehehe here we go eita here we go shit here we go yahoo Só pra apresar o Donkey Kong Nossa, velho Epic e feio Nossa, a pt se fodeu Vem aqui, só quero falar com você Não, porra Vai tomar no cu Que inferno Pelo menos Não cheguei em quinto lugar, né Que merda, velho Isso sempre acontece Quando você quase chega na linha de chegada Que merda Bom, o cara faz uma armadilha Pronto, você cai nessa E o cara ganha Nossa Isso sempre acontece Pelo menos Eu tô em Segundo Ah, vai tomar no cu Chocomonte Montanha Montanha em chocolate Ah, seu merda Sai daqui Aê Nossa, cara Se eu cair lá Eu chego em oitavo Se eu cair lá Eu tô em oitavo, né Obviamente Uhul Uhul Sai daqui Uhul Merda Sai Nossa, cara Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa Segundo Tararã Tararã Isso! Primeiro lugar! Graças ao bom senhor! Mario's Raceway A corrida do Mario É a pista dele Vamos lá Uhul! Finalmente consegui Mario Kart M.A.4 Os melhores jogos de todos Nossa! Sai daqui! Nossa! Que porra é essa? Se fudeu Donkey Kong Go! Não! Idiota! Caraca! Vai se fuder, Luigi! Sai daqui! Melhor sair daqui! Não! Que merda! Tava quase lá Donkey Kong Seu filho da puta Deixa eu ver Ai 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 Primeiro lugar Ufa! Esse aqui ia chegar em segundo Olha a música Olha a música Nossa, velho! Primeiro lugar! De novo Congratulation Fui! Falou-se Alguém Alguém